A pesquisa falou de uma maneira muito contundente. Eu queria saudar a Duca e toda a equipe, todas as pessoas aqui presentes, os parceiros desse projeto, o CNPq, a Esquiti, o Carlos Gadelha não pôde estar aqui presente, mandou uma mensagem que eu falasse em nome dele do que significou essa continuidade apoiada pela Serrui desde o início e que a Esquiti considera isso um dos grandes projetos que ela vem apoiando e os resultados demonstram isso. Eu também, a Duca, é uma realidade intuída que, quando aparece, do ponto de vista de evidência, de pesquisa, se transforma num elemento fundamental do ponto de vista das políticas públicas, do ponto de vista da construção de um consenso social. A Duca enfatizou muito esse aspecto de que um processo de mudança nesse campo vai exigir um trabalho em várias direções. Nós temos aí, do ponto de vista do governo, e depois vai ser no processo de comentários e debates, o que significou os compromissos com relação à Rede Segonha, a ideia de que um passo sempre inicial e essa dicotomia que existe entre direitos, legislação e tradução desses direitos em questões reais e concretas, esse é sempre um gap que a gente está correndo no sentido de fazer o exercício de direitos se manifestar na vida real, mas, de qualquer maneira, são passos significativos a gente ter esses referenciais, protocolos da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde e as legislações brasileiras avançando, porque isso nos dá parâmetros também de configuração de direitos, de referências, mas, sem dúvida, é um processo muito intenso, muito amplo de superação que nós temos aí pela frente. Eu, com relação à Duca, a Duca, no curso desse processo, ela estava na Vice-Presidência de Informação e Comunicação e de Ensino, e aí a Duca chegou um momento e disse, olha, Gadelha, eu tenho um projeto tão significativo, tão importante, que tem repercussões, e tem tanta responsabilidade com relação a isso, que, por mais que esse lugar que eu esteja é um lugar tão relevante, eu prefiro abdicar disso e coordenar a pesquisa. E eu disse, olha, compreendo, perdemos uma amiga e companheira num trabalho maravilhoso lá, mas você ganhou-se e o resultado hoje demonstra que ela tinha razão. Eu também estava aqui me dando conta de algumas questões, não vou me alongar, porque o debate, eu não vou poder ficar no debate, nós estamos fazendo isso no momento, nós escolhemos, como um acordo com o Duca, em consulta, para fazer lançamento do aniversário do Fiocruz, para dar esse destaque, porque nós consideramos isso uma das questões mais relevantes de muitos tempos, não é? E aqui, eu não sei se voltaram, estava a presença do hermano, da diretor da Escola Nacional de Saúde Pública, não é? Está ali o hermano e o Cacá, também, nesse momento, do Instituto Fernando Figueira, do nosso Instituto Nacional de Saúde da Mulher e da Criança e Adolescente, que está se dando também nos 90 anos de aniversário do IFF. E quando nós estávamos, em? E 60 da ESP. E 60 da ESP. Ou seja, parece ser uma configuração de datas, por exemplo, mas a trajetória dessas instituições que fazem parte do Fiocruz e todas as instituições passaram conjuntamente desse processo, é um marco muito significativo, não é? Aí, com os cadernos de saúde pública, com o Inova ESP, não é? E o IFF, nós tivemos a oportunidade de pegar um vídeo, foi produzido pelo Canal Saúde, mostrando os 90 anos de percurso. É impressionante como há 90 anos se começou a dar a dimensão e a percepção, do ponto de vista público, com o Carlos Chagos e o Fernando Figueira, sobre a relevância da questão da mulher e da criança e da questão do parto e do recém-nascido. Foi ali pelo primeiro momento em que a área pública começa a dizer isso é fundamental para o país, isso é uma responsabilidade de Estado. E nessa trajetória tem muitas coisas relevantes e tem muito que ficou para trás. Eu também estava, quando ela ia falando, eu lembrei da minha formação médica, que eu confesso, como médico, foi pouca. Eu acabei desviando para um campo menos da prática clínica, mas onde eu tive um pouco de experiência foi na área de obstetrícia, lá na Promatre. E aí, quando ela estava falando, eu comecei a me relembrar do que significou aquele percurso. E se naquela época muita coisa era justificável porque era ainda um processo de construção de evidência, hoje é injustificável, impossível, inaceitável não tomar essas evidências como um patamar de resolução política, transformação não só das políticas, mas da consciência geral, das corporações, dos profissionais, da sociedade. E a questão central, no fundo, é se a população se apropria desse conhecimento, porque sem essa apropriação e o trabalho da população, essas transformações demorarão muito tempo. Então, Duca, eu queria externar aqui um misto de satisfação, de orgulho que essa pesquisa esteja sendo lançada e, ao mesmo tempo, do compartilhamento da tarefa e a dimensão da tarefa que nós temos pela frente. E nós vamos estar, enquanto instituição, enquanto Fiocruz, usando toda a nossa capacidade, todo o nosso empenho para que isso resulte em transformações nesse país. E eu, para finalizar, queria dizer também que acho que isso é uma tarefa muito próxima a nós, agora, enquanto uma área que temos, o Instituto Nacional de Saúde e Mulher da Criança, para que a gente torne, e aí o Cacá aqui presente, vários colegas do IFF, para que a gente torne a nossa prática exemplar com aquilo que nós detectamos, nós advogamos e com aquilo que está colocado aí nas evidências do que precisa ser transformado. Eu não vou comentar detalhes, porque muitas questões, a minha cabeça foi numa viagem, tem muitas coisas interessantes. um hospital considerado inovador, mesmo assim, tem 40% de cesárea. Enfim, parabéns a todos vocês, viu, Duca, e muito especialmente a você, que é uma brava guerreira, de uma competência enorme e de uma paixão enorme por esse tema. Então, parabéns, Duca, a todos vocês. E aí E aí E aí Obrigado.